E a Carla, só faz uma semana que eu estou me esforçando para fazer minhas peças. Já consegui fazer um conjuntinho lindo e já vendi. Já vendi dois, mas sempre fico pensando que não vai dar certo e sempre paro. Esse processo de parar é o que a gente se sabota, entendeu? Uma semana que eu tô me dedicando e eu já vendi dois. Aí depois eu penso que não vai dar certo e paro. Imagina se não parar, né? Imagina se for acumulando uma semana depois da outra. Porque, assim, o início ele é mais difícil. O início exige mais esforço. As primeiras vendas são as mais difíceis. Depois, chega um ponto, tá? Se tu não parar, tá? Se tu manter a frequência, se tu manter a constância. Chega um ponto que os próprios clientes te procuram. Tu já consegue construir ali uma reputação no mercado e os próprios clientes te procuram para fazer compra. Porque daí eles começam a te conhecer. Chegou um momento no meu negócio em que eu tinha que juntar todas as encomendas da semana em cima de uma mesa e postar uma foto só. Porque se eu postasse encomenda por encomenda, que nem eu fazia antes, eu não dava conta de atender as encomendas. Só que antes disso foram uns três anos correndo atrás diariamente. Postando todos os dias. Tanto nos meus perfis, quanto nos grupos, quanto em todos os meios que eu podia. Só que aí chegou um momento que rompeu isso, entendeu? E que aí começou a ser o contrário. Eu não precisei mais fazer esforço para ir atrás de cliente. Eu comecei a vender, mas eu estou falando de três anos. Eu não estou falando de três meses. É só manter a constância.